Oi, eu sou a Mari. Eu sou o Felipe. Nós somos do canal Tupiquete. A gente veio dar uma satisfação pra vocês que a gente tá uns dias sem postar, né? Tá um tempo sem vídeo. Sim. A gente vai explicar por quê. O que que aconteceu, dona Mari? É, nós estamos no mês de maio. Somos aqui do Rio Grande do Sul, né? Como a maioria que já nos segue aí sabe. E a nossa região é uma das afetadas pelas enchentes. São momentos difíceis, não que tenha afetado nós diretamente. É isso, é isso. A gente queria deixar claro, né? Que a água deu bastante enchente, principalmente no nosso bairro, deu, né? Sim. E mais abaixo, mais próximo ao rio, que a gente mora relativamente próximo ao rio. A água chegou aqui perto, mas não chegou na nossa casa. A gente não foi afetado diretamente. É, mas indiretamente nós ficamos sem abastecimento de água, sem energia elétrica. Então, isso nos afetou também, sem contar o psicológico, né? Porque nós estamos vivenciando de perto, muito próximo, o que tem ocorrido aqui na nossa cidade e nas cidades próximas. É, a gente vai colocar umas imagenzinhas, né? Pra vocês verem como é que tá a cidade agora. Que dia é hoje, Mari? Hoje é dia 20 de maio. Isso. Então, assim, ó, já baixou a água, o pessoal tá começando a limpar as casas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho, mas não muita coisa, né? Sim. Vocês vão ver aí. A Mari quando se mudou pra roubar, não morou nessa casa aqui, ó. Olha só como ficou. Destruiu tudo, gente. Que destruição. Então, agora, dos vídeos que a gente já tem gravado, o próximo que vai sair é do Festival de Balonismo, né, Mari? Que a gente teve. Então, a gente vai soltar na ordem, então, provavelmente vai sair essa semana ainda, acho que na sexta. A gente vai soltar esse vídeo, que ele já tá editado. Na verdade, eu terminei de editar hoje, porque como eu fiquei esses dias sem trabalhar, acumulou muito serviço. Agora que eu tô com tudo na loja funcionando de novo, tá? Sim, muito comércio aqui da cidade ficou sem abrir as portas, porque dificultava mesmo, até mesmo no mercado eles estavam pedindo só dinheiro em espécie, não tava sendo utilizado Pix, nem cartões. Alguns serviços não estão funcionando, que nem eu não consigo tirar nota, porque o sistema do Cefaz tá fora do ar. Alguns recursos do banco, o Banrisul, aqui também não estão funcionando. A energia tava muito intermitente, agora voltou. As escolas estavam fechadas, tanto que eu não tava trabalhando diretamente na escola. A gente tava sendo voluntário no salão paroquial, fazendo as demandas, montando kits, né, pra entregar pras famílias afetadas. É, tu trabalhou lá de voluntário, né? É, eu também aqui na loja eu ajudei com o que eu pude, porque eu fiquei dando apoio pra nós aqui de casa, né? Então eu consegui ligar na bateria a internet e deixei pro pessoal poder usar na rua. Mas isso é uma coisa que a gente queria falar pra vocês. A gente gravou um pouquinho da nossa rotina durante o corrido, como é que a gente tava se virando sem energia, sem água, essa correria toda. A gente gravou uns pedacinhos. Eu acho que eu vou montar e fazer um vídeo pra vocês. Fazer um compilado, né? Isso. E vou postar ali, colocando as notícias e algumas fotos, pra vocês dão uma entendida do que aconteceu, principalmente na nossa cidade, né? Porque do âmbito geral, vocês têm a notícia de todo. De Rio Pardo, que acho que tem pouca notícia específica, né? A nossa cidade, ela é acostumada a ter enchentes, porém até um certo nível. Isso. A gente já tava acostumado com aquela enchente ali, porém ela foi muito maior do que a última que aconteceu em 1941. É, foi maior do estado inteiro, né? Sim. Só pra vocês terem uma ideia, hoje o rio tá em 13 metros e alguma coisa acima, né? E isso pra nós é considerado, entre aspas, né? O normal. Até onde o rio costuma vir em enchentes nessa época. Então agora a cidade começa a se recuperar, né? É, do jeito que pode, do jeito que dá. A gente tá recebendo muita ajuda de outros estados e até de cidades próximas. Muitos voluntários vindam de Santa Catarina. Nossa cidade foi acolhida pelas algumas cidades de Santa Catarina. Até hoje, quando eu tava vindo pra casa... Eles adotavam cidades, né? É, eu passei pelos caminhões. Então a gente tá recebendo ajuda, porém a demanda de ajuda, né? Acaba sendo... É, agora mais é mão de obra. É mão de obra. Pra limpeza, né? E é demorado, querendo ou não, né? Porque assim, as limpezas é muito pesada, gente. Tem casa que cobriu completamente. As que não foram destruídas, pra vocês terem ideia, tem lodo, barro, lama, em cima do forro da casa. Então tu vai limpar a casa e tem lodo em cima. O odor, assim, a cidade está com cheiro ruim. A gente fica um pouco frustrado até por não conseguir ajudar mais. Porque a gente também tem que ter os nossos corres, né? Então a gente ajuda do jeito que dá. E a gente vê essa situação triste, entristece a gente, porque tá aqui, né? Tá aqui na nossa cidade. Tá aqui, tipo, há uma quadra da nossa casa abaixo, sabe? Então a gente tá vivendo isso, por mais que a gente não vá afetado diretamente, indiretamente todos vão ser. A produção rural da cidade, que é o que mais mantém a cidade, foi muito afetada. Então daqui pra frente vai ter uma queda na economia da cidade bem grande. Muito comércio fechou. Algumas pessoas não conseguem trabalhar porque perderam as casas, agora tem que reconstruir. Então é uma situação bem difícil, né? Mas isso... Então voltando à questão dos vídeos nossos, então... A gente vai postar aí esse vídeo dessa rotina nossa, que é bem picado, mas vocês vão conseguir ver alguma coisa. E aí depois desse tem um vídeo que eu gravei antes, que era o da caixa de câmbio da van. Que eu termino aquele vídeo falando que a água tá chegando aqui perto. Vai ficar um pouquinho fora de ordem. Mas era isso que a gente queria deixar claro, né? A gente queria colocar esse meio que em tempo real, pra vocês entenderem, então, esse motivo da gente ter ficado com esse delay maior, né? E por que que esses vídeos vão entrar antes. É. Então a gente queria deixar claro isso pra vocês. Dizer que tá tudo bem com a gente, nós estamos bem. Só... A situação tá um pouco difícil, mas nós estamos bem, né? A gente não foi afetado diretamente. A gente vai voltar com os vídeos no canal. A gente não quer ficar mostrando muito, porque já tem canais fazendo isso, tá? Então a gente até vai deixar aqui na descrição, né? O Pix de um grupo de viajante. Quem acompanha viajante sabe. Que tão fazendo já essa questão de... De essa ação, né? Isso. De arrecadar o dinheiro. De doar. E eles têm uma prestação de contas muito boa. Então a gente não se envolveu diretamente nisso, porque já tem esse sistema funcionando bem. Então a gente vai deixar aqui... Vai tá... Bom, vai tá na descrição. Então vocês podem doar ali, que vai ir pro local certo e lá tem prestação de contas, tá? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos bem aqui. Sim. Vai voltar tudo normal nos vídeos do canal. E vocês vão acompanhando. A gente vai falando aos pouquinhos o que que tá acontecendo e como é que vai ir desenrolando a coisa. E sejamos fortes que o Rio Grande do Sul vai receber muita ajuda e a gente vai se equilibrar e vai sair dessa. Vai sim. Valeu.